para coordenar a conferência da abertura. Obrigado. Muito boa tarde a todas e todos. Para iniciar nossas atividades acadêmicas, nós gostaríamos de apresentar a vocês alguns apontamentos propostos a partir da leitura de Maria Helena Souza Pato. Pato teria sido conferencista aqui conosco hoje, mas está impossibilitada. Então, ela nos enviou algumas contribuições que serão lidas por Lígia de Souza Viegas. Eu gostaria de chamar a Lígia para subir aqui ao palco e ler para a gente, com o intuito de que essa leitura possa disparar toda a inspiração sobre a temática do nosso evento e possa inspirar nossos trabalhos ao longo desses dias. Ela enviou para nós um texto que ela produziu recentemente por ocasião dos 25 anos de publicação da produção do fracasso escolar. E, nesse texto, ela começa chamando a atenção, e aí eu começo a leitura, que a elaboração do projeto de pesquisa que resultou na publicação de A Produção do Fracasso Escolar foi precedida de um longo período de leituras e reflexões a respeito das dificuldades de aprendizagem escolar de pobres, negros e mestiços e de suas causas, segundo concepções dominantes na literatura educacional e nas ciências humanas desde o final do século XIX europeu, e que, nas décadas de 1960 e 1970, teve ampla acolhida nos Estados Unidos no bojo da luta dos negros pelos direitos civis que lhes foram assintosamente negados. Inicialmente influenciadas pela concepção dominante das capacidades e habilidades individuais, raciais e de classe como constitucionais, ou seja, pré-determinadas geneticamente, a partir dos anos 1940, no interior das críticas ao preconceito étnico geradas pelos horrores da Segunda Grande Guerra, passaram a ser vistas no discurso oficial como resultado da interação de predisposições genéticas e condições ambientais. Me perdi. Base da chamada teoria da carência cultural, que dominou a política educacional norte-americana a partir das reivindicações do movimento negro. Resultados de pesquisas, então, realizadas por antropólogos, sociólogos, psicólogos, médicos, linguistas, reunidos em grupos multidisciplinares e criados por instâncias governamentais, somaram com a imagem negativa que se tinha desses segmentos sociais e concluíram que a estimulação necessária ao desenvolvimento da percepção, da cognição, da inteligência, da linguagem e da adaptação social era insuficiente nos primeiros anos de vida de crianças pertencentes a famílias supostamente sem cultura, portadoras de deficiências de linguagem e sem conhecimento dos cuidados necessários à criação dos filhos. Nas décadas de 60 e 70, o preconceito racial norte-americano deixou de lado a tese da existência de raças superiores e inferiores e passou a atribuir ao meio familiar culturalmente pobre a origem do mau rendimento escolar. Programas de educação compensatória dominaram a política educacional e, para compensar as deficiências dos alunos, dependiam da avaliação psicológica como garantia do sucesso do ensino. Nesse contexto, a psicometria tornou-se imprescindível à educação escolar. Criados na virada do século XIX, testes de avaliação quantitativa de capacidades e habilidades psíquicas deram na psicologia estatuto científico e alçaram a ciência auxiliar mais importante da educação, não só porque capaz de identificar as deficiências dos alunos que deveriam ser levadas em conta na elaboração dos programas de educação compensatória para aquela população, mas também de encontrar as causas das dificuldades de aprendizagem em deficiências de inteligência, de habilidades específicas e de personalidade no aprendiz. Daí uma pergunta pertinente. Teoria da deficiência cultural, o racismo disfarçado? Esse foi o ponto de partida de um longo trajeto que teve em a produção do fracasso escolar um ponto de virada que já vinha sendo anunciado em escritos anteriores publicados na década de 80, nos quais eu fazia uma distinção fundamental entre as expressões dificuldade de aprendizagem, generalizada em documentos oficiais de secretarias de educação, nas falas de diretores e de professores da rede pública de ensino fundamental e em laudos emitidos por psicólogos, médicos e psicopedagogos para nomear os problemas escolares enfrentados por crianças moradoras em bairros pobres e favelas e dificuldade de escolarização, que usei pela primeira vez para sinalizar que a origem desses problemas poderia ter outra fonte, a própria escola, em um artigo publicado em 1982, o papel social e a formação do psicólogo, contribuição para o debate necessário. Desde então, chamo a atenção para a importância de pensar a função política de médicos, psicólogos e psicopedagogos que, valendo-se de procedimentos de investigação inadequados, medicalizam as dificuldades de escolarização da maioria das crianças que frequentam a rede pública de ensino fundamental do país. Justificar a desigualdade social estrutural em uma sociedade que nunca foi democrática, nem mesmo, segundo os princípios do liberalismo político, atribuindo-as a deficiências individuais de capacidade. Explicações tidas como científicas, quando produzidas por pesquisadores e profissionais considerados oficialmente como os únicos competentes para desvelar as causas de fenômenos como as dificuldades de escolarização de crianças que frequentam as escolas públicas e que, ao responsabilizarem os seus usuários, justificam e legitimam a reprodução da desigualdade social. Restritas as primeiras camadas do real, ao empírico, ao imediatamente dado, geram pseudo-explicações que omitem dimensões econômicas, políticas e sociais do fenômeno, essenciais à sua compreensão. Não passam, portanto, de ideologia, de ideias que não dizem tudo a respeito do objeto de estudo sobre o qual versam. De fato, desde a década de 60, quando essas técnicas estavam no auge nos Estados Unidos, porque a desigualdade de escolarização entre crianças e adolescentes negros e brancos precisava ser explicada de modo a não questionar a política educacional como instrumento de reprodução da estrutura de uma sociedade de classes, elas cumpriram um importante papel político ao atribuir essa desigualdade a deficiências psíquicas, individuais, avaliadas e quantificadas por psicólogos psicometristas, a problemas familiares e, principalmente, as supostas carências culturais definidas a partir de um critério, os padrões de pensamento e linguagem da cultura de classe média. A propósito, crianças brasileiras encaminhadas pelas escolas a especialistas, psicólogos, médicos, psicopedagogos, recebem diagnósticos que ignoram as contradições e concepções polêmicas a respeito da natureza do ensino, implícitas nos artigos e parágrafos constitucionais que se referem à educação, nas leis de diretrizes e bases da educação nacional e nos projetos de ensino das secretarias de educação estaduais e municipais, que entendem como aplicação de técnicas que resultem em rapidez e eficiência nos termos da concepção taylorista da segmentação do trabalho em nome do aumento da produtividade. Nessa direção, a cada nova gestão, introduzem-se novas técnicas de alfabetização, mas os resultados, ano após ano, década após década, provam que o tecnicismo não é o caminho que levará à superação do fracasso escolar da escola fundamental pública no nosso país, salvo exceções que confirmam a regra. A esse respeito, se poderia dizer mais. A sucessão de técnicas salvadoras impostas aos professores não produz o resultado anunciado porque os atropela, os reduz a operários de uma linha de montagem cujo produto será avaliado por critérios quantitativos que resultarão em números que justificarão a adoção de novas técnicas impostas às escolas da noite para o dia e sob a forma de pacotes pedagógicos. Nesse cenário, os professores não conseguem construir um saber fazer que resulte da discussão coletiva das mudanças que lhes foram impostas com... Desculpa, saber fazer que tenha a sua marca pessoal e muito menos de participar da construção de um fazer saber que resulte da discussão coletiva das mudanças que lhes foram impostas com os colegas e com os técnicos das secretarias. Não só os alunos são tratados como coisas, os professores também. A identificação das causas de supostas dificuldades de aprendizagem da maioria do alunado das escolas públicas fundamentais brasileiras, leia-se, fracasso da política educacional e da rede escolar submetida a seus ditames, é atribuição de especialistas formados para ignorar o que se passa no chão da escola e se limitarem a fazer diagnósticos, ou seja, procurar distúrbios e incapacidades individuais físicas e sensoriais, intelectuais e neurológicas, emocionais e de ajustamento, como hiperatividade, distúrbios de atenção, deficiências mentais, dificuldades psicomotoras, desinteresse e delinquência nos alunos rotulados como fracos, especiais ou incapazes nas escolas. Na raiz desses distúrbios, uma força-tarefa multidisciplinar de cientistas apontou na década de 1960 ambientes familiares carentes de cultura, com destaque para o atraso do desenvolvimento intelectual casado pela deficiência de linguagem, dos que habitam nos guetos. Mais uma prova de que o entendimento das verdades da ciência não pode dispensar a estrutura econômica e social em que são produzidas. Basta ler a história de Nailton, uma das quatro crianças multirrepetentes com quem convivemos em 1983 e 1984. Nailton resume sua insatisfação com a rotina das salas de aula com perspicácia que anula os diagnósticos da escola e dos médicos e psicólogos que o examinaram e concluíram que se tratava de um débil mental, um portador de dificuldades de raciocínio e de coordenação motora e de apatia, de incapacidade de atenção e concentração e alheio ao que se passava em sala de aula. São várias as passagens em suas falas e nos temas dos desenhos que desmentem tudo isso. 25 anos depois, aos 34 anos, entrevistado por Daniela Amaral em sua pesquisa de mestrado que teve o propósito de obter informações sobre os rumos das vidas das quatro crianças multirrepetentes que fizeram parte de nossa pesquisa, ele inicialmente insiste em se culpar pelo seu rendimento escolar e por ter abandonado a escola na quinta série depois de muitas reprovações. Entretanto, ao final da entrevista, sentiu-se a vontade para criticar a escola pelo acontecido, não só se referindo a uma professora que agredia fisicamente os alunos e os humilhava, mas resumindo, novamente com inteligência comprovada, a essência do processo de produção de seu fracasso pela escola que o estigmatizou como deficiente mental. depois que taxa, já era. Hoje, ele tem a nítida consciência de que, uma vez qualificados, classificados e julgados como incapazes, os alunos não têm saída. Não faltam novas concepções da relação professor-aluno e de medidas de democratização da escola que superem os obstáculos que impedem o ensino e a aprendizagem e que resultem do envio de alunos que não aprendem e não obedecem a especialistas encarregados de estigmatizá-los. No entanto, essas alternativas são ignoradas por burocratas de secretarias de educação estaduais e municipais que, fechados em seus gabinetes, contribuem para a situação catastrófica do ensino fundamental na maioria das escolas da rede pública do ensino fundamental no Brasil. Para encerrar essas reflexões, reproduzo o que escrevi num texto publicado em 2008. Apesar de todos os pesares, é justo registrar também que, nesse momento, em vários pontos do território nacional, dentro e fora das escolas, certamente estão acontecendo experiências de educação do educador e de educação popular que, na contramão de estratégias políticas de controle do conflito social por meio de promessas mentirosas de redenção dos pobres, põe no centro do grupo de grupos dialógicos o pensamento crítico como instrumento de combate dos que querem justiça porque têm dignidade como seres humanos que são. bom, então, para iniciarmos com a conferência de abertura, gostaria de chamar à mesa o professor doutor José Moura Gonçalves Filho. José Moura Gonçalves Filho graduou-se em psicologia pela Universidade de São Paulo, realizou mestrado e doutorado na mesma universidade e, em sua trajetória, vem pesquisando o fenômeno da humilhação social ou humilhação política. Esqueci de dizer que o professor José Moura é professor do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de São Paulo. Então, passo a palavra a ele e é com muita alegria que nós o recebemos hoje aqui para iniciar a primeira conferência do evento. Bom, antes de nada, boa tarde. Eu agradeço a honra de participar desse trabalho, nesses dias, trabalho coletivo, não é nada fácil a posição de alguém que veio ocupar o lugar que era devido à Marilena Souza Pato e, tendo sido eu um aluno seu, a tarefa só se torna ainda mais difícil, porque eu faço ideia do que ela nos teria reservado para a tarde de hoje depois de ouvir o que nós ouvimos na mesa anterior. mas, justamente, essa tarefa desses dias é coletiva, então, eu vou ser mais um a procurar, esforçando-me, trazer alguma contribuição. A medicalização e o termo pejorativo, é um termo ligado a protestos críticos, a medicalização, um ato muito diferente do ato que fosse sóbrio e não sempre necessário de medicação, a medicalização repousa sobre o mesmo vício de que parte também a psicologização dos dramas humanos. A medicalização e a psicologização dos dramas humanos tem em comum o fato de tomar dramas humanos sob perspectiva muito isolada e imediata. Tomá-los sob ângulo muito abstrato, sob ponto de vista muito colado ao objeto. objeto. O objeto é percebido sob aspecto distorcido por isso frequentemente, sem que a distorção seja notada pelo percebedor. Eu vou me servir de um exemplo a que eu sempre volto com os meus alunos por causa do seu caráter tão didático e, então, retomo o que eu acabei de dizer para melhor esclarecê-lo. O exemplo que eu quero trazer vem de... Uma vez eu ter assistido pela televisão o resultado de um festival de filmes publicitários e o vencedor era uma peça publicitária a respeito de um jornal londrino. E se tratava do seguinte, a gente primeiro assistia à tela escura e, aos poucos, abria-se uma cena onde a gente via, num trecho de calçada, um senhor, um velho, bem à maneira londrina antiga, com um chapéu-cô, com um capotão, uma bengala e à frente de uma grande porta que lembrava, pelo seu luxo, a porta de um grande hotel ou de um grande banco. E acontecia de subitamente entrar na cena em que só servia o velho, um rapaz vinha desse lado, esbarrava pelo velho que caía o rapaz com ele e a cena se fechava outra vez. A impressão que ficava no espectador era de um esbarrão acidental, de um homem mais jovem num homem mais velho. A cena se abria de novo, a mesma cena, repetida. Só que agora a câmera havia se deslocado para um lado, para a esquina da calçada onde se encontrava o velho e agora era de se notar que o rapaz que na primeira cena entrava subitamente e esbarrava no velho, agora ele era visível desde o início da cena, parado na outra esquina. Ele olhava para o velho de maneira determinada e passava então a correr na direção do velho, intencionalmente. E então esbarrava no velho e os dois caíam. A cena se fechava. A impressão que se tinha era, dessa vez, nitidamente, a de um golpe deliberado, de um ataque contra um velho praticado por um jovem. A terceira vez a cena se abria de novo e agora a câmera tinha voltado para um ângulo que lembrava o da primeira cena. A gente via o velho diante da porta luxuosa, mas a câmera havia recuado muito para um ângulo mais distante, embora frontal. Então, a gente via já o jovem também desde o início da cena, parado e sobre o velho, porque agora a gente via todo o prédio e agora a impressão de um hotel ficava mais sugerida do que a de um banco, a gente via todo o prédio e do alto de uma das janelas do prédio, um piano em cauda estava sendo transportado por guindaste. O guindaste tinha uma das correntes partida e o piano começava a pender como se fosse cair e bem sobre o velho. O rapaz, então, é notado como vendo de relance o que está prestes a acontecer e aí ele parte para cima do velho e empurra o velho para um ponto bem afastado daquele que parece que vai ser o ponto onde o piano vai se espatifar. Então, aí a cena se fechava outra vez e agora a impressão que ficava era de um salvamento. Depois de fechada a terceira cena fundo todo escuro apareciam letras brancas muito discretas uma frase só jornal tal não me lembro o nome do jornal londrino mas jornal tatatã a notícia por todos os pontos de vista. E de fato a gente pode até pensar em uma maior multiplicação ainda de pontos de vista considerando por exemplo a possibilidade de multiplicação no tempo. Vamos supor que nós tenhamos alcançado a informação de que o rapaz que parece ter salvo o velho estimasse num grupo de outros rapazes bastante oportunistas a riqueza do velho e tivessem então forjado um acidente e um salvamento para que o velho grato os recompensasse devidamente. Então agora com um ponto de vista alcançado temporalmente o que era um salvamento poderia aparecer infelizmente como um plano calculado de enriquecimento oportunista e mais ou menos ilícito. Bom há muita coisa que retirar há muita coisa que retirar desse exemplo aparentemente tão simples né as notícias que vão cada vez mais objetivamente se impondo são aquelas que reúnem um maior número de pontos de vista superando pontos de vista muito particulares trazendo os pontos de vista particulares para uma comunicação de uns com os outros e abrindo um ponto de vista ainda mais complexo do que os pontos de vista primeiro encontrados. Então por exemplo o ponto de vista do qual o que se vê é julgado como um golpe contra o velho praticado por um jovem ele abraça e supera o ponto de vista de um acidente um esbarrão casual entre dois homens o salvamento por sua vez reúne os dois pontos de vista parciais justifica cada um na sua parcialidade mas por assim dizer corrige os limites desses dois pontos de vista anteriores por superá-los através de um ponto de vista que abraçou os dois anteriores e inaugurou um terceiro ponto de vista e assim sucessivamente. Eu havia dito inicialmente que a medicalização repousa sobre o vício de tomar sob perspectiva muito isolada e imediata tomar sob um ângulo muito abstrato muito retirado da situação total de alguém no espaço e no tempo uma ideia acerca do sujeito o que frequentemente leva a ideias distorcidas tão distorcidas quanto a ideia de que teria havido um golpe um ataque deliberado onde afinal se revela um salvamento há muitas vezes que o que nós decidimos sobre um fenômeno sobre um acontecimento sobre uma experiência distorce o sentido mais profundo da experiência o sentido mais concreto e por isso mais objetivo o sentido mais objetivo carregado pelo fenômeno concreto aqui eu estou usando naquela acepção que é própria da tradição hegeliano-marxista em que o que é concreto é o que reúne muitas determinações e as faz conversar entre si é uma ideia que faz jus ao que etimologicamente quer dizer esse adjetivo ou esse substantivo concreto que é bem bonito é uma palavra latina que vem do participio passado do verbo concrecher que quer dizer crescer em companhia é o ente que se forma como um ente de vizinhança por relacionamento com outros entes então a coisa concreta é a coisa que cresceu por relações espaciais e temporais de muitos lados o concreto assim entendido precisa ser alcançado como uma condição de objetividade da interpretação que se faz a respeito de um fenômeno a respeito de um acontecimento a respeito de uma experiência humana alcançá-los concretamente esse esforço não é apenas intelectual frequentemente esse esforço depende de certas condições que facilmente nós podemos notar como condições políticas a medicalização não corresponde apenas ao vício epistemológico de tomar um impasse humano de um ponto de vista abstrato retirado da sua situação complexa no espaço e no tempo a medicalização representa também uma exageração da autoridade do ponto de vista médico por razão ligada a posição social de autoridade ocupada pelos médicos em nossa sociedade se a despeito da comunidade epistemológica entre o ato de medicalizar e o ato de psicologizar uma vez que ambos são assentados sobre o mesmo vício da abstração a gente procurasse uma diferença certamente a diferença seria encontrada no fato de que um psicólogo geralmente tem o seu ponto de vista mais relativizado e exigido pela discussão pública do que um médico que muitas vezes quando se pronuncia se pronuncia como quem diz a palavra final então a necessidade epistemológica de conhecer mais objetivamente supõe a necessidade de a necessidade política de nos trabalhos de conhecimento dos dramas humanos nós estarmos todos no igual direito de falar e igualmente cada um de nós exigido a ouvir e a buscar um ponto de vista não não pela disputa com outros pontos de vista mas pela conversa entre eles dando um nível superior de complexidade é o dom das conversas que os gregos atenienses sempre compreenderam como profundamente político conversar significa inicialmente apresentar as coisas como se mostram para mim do meu ponto de vista do meu lugar no espaço no tempo do meu lugar no mundo mas em seguida conversar significa deixar-se impressionar pelo ponto de vista acerca do mesmo mundo trazido por alguém de um lugar que não é o meu no mundo o que nos leva mais ou menos naturalmente a nos imaginarmos no mundo só que agora de um lugar que não é mais lugar próprio e quem sai do lugar próprio de ver o mundo para um lugar impróprio de ver o mundo quem sai do lugar egótico de visão do mundo para um lugar do outro de ver o mundo acaba transitando com o outro para um terceiro lugar de ver o mundo que não é nem o meu nem o seu mas um lugar que não subsistiria entre nós sem a nossa conversa é um lugar que só se forma só se realiza só assume ser quando nós nos pomos a conversar a conversa faz a gente ocupar lugares que ninguém isoladamente ocuparia sozinho e esses lugares em geral são lugares que cruzam pontos de vista dando numa percepção do mundo cada vez mais complexa porque capaz de abraçar e superar pontos de vista muito particulares mas a disposição para isso é preciso que seja assentada sobre o igual direito de falar sobre o dever geral de ouvir então uma democratização das relações públicas entre os profissionais de saúde de saúde e educação é imprescindível na luta contra a medicalização como um ato unilateral e abstrato de distorção de dramas humanos a violência contra os oprimidos justamente consiste do ponto de vista psicológico nisso numa percepção distorcida do seu drama aliás por falar em violência a chamada violência dos oprimidos tomada sob perspectiva muito abstrata como violência pura e simples sob perspectiva ampliada no espaço e no tempo mediante debates públicos igualitários geralmente aparece como contra a violência há sentimentos muito angustiados e ações muito angustiadas que nós vemos perturbar o corpo e a alma dos oprimidos e essa visão de corpo e alma perturbados pode enganar muito se nos apegamos imediatamente e nos colamos a uma visão assim o que é imediatamente visível em corpo e alma num cidadão oprimido pode estar isolado abstraído do seu mundo de sua história abstraído do mundo do corpo abstraído da história do corpo e sob perspectiva ampliada pode ser notado que o corpo ou a alma quando perturbados foram alcançados por um golpe social e longamente preparado é de se notar certos sofrimentos que no corpo e na alma foram preparados pela minha biografia pela minha história e às vezes pela história dos meus pais dos meus avós algumas vezes recuando inclusive para histórias muito ancestrais eu vou dar de novo um exemplo e a gente eu vou dar um outro exemplo e a gente depois volta a conversar sobre isso agora o exemplo não tirado de ficção publicitária mas da realidade brasileira eu queria lembrar com vocês aquele episódio que em Brasília envolveu cinco jovens de classe média alta que por diversão de rua queimaram Galdino Jesus dos Santos um índio da nação Pataxó enquanto Galdino dormia num ponto de ônibus o Galdino havia estado em Brasília durante o dia em manifestos junto ao Congresso Nacional e precisava então dormir no ponto de ônibus esperando o ônibus que só viria na alvorada do dia seguinte na manhã do dia seguinte esses rapazes saem à noite em busca de diversão e vão atiar fogo na roupa desse homem desprevenido vendo graça em fazer isso e a coisa horrível prossegue quando um dos jovens acreditando ingenuamente atenuar o crime declara ao delegado e aos jornalistas que os rapazes não imaginavam tratar-se de um índio e supunham um mendigo é muito importante considerar essa suposição muito importante porque o aspecto de mendigo do do Galdino a suposta visão de um mendigo dormindo bastou para que esses cinco jovens encontrassem diversão em agredi-lo diziam eles que a ideia era queimar um mendigo não pretendendo matá-lo o que aliás aconteceu no caso o Galdino chegou acordado já com a roupa em chamas sofreu queimaduras de grau severo e morreu no hospital eles não pretendiam segundo eles matar mas divertir-se vendo alguém acordado em chamas se estrebuchando para livrar-se do fogo bom foi uma comoção nacional pouca gente que eu saiba ou ninguém deixou de censurar o fato mas foi muito corriqueira uma censura baseada na ideia na interpretação rápida e fácil de que tratava-se de uma monstruosidade não houve quem hesitasse uma psicologização bem rápida do fato dizendo que os rapazes haviam manifestado aquilo de que o sadismo humano é capaz ou seja um fato bastante orientado contra o seu alvo e ao seu objeto queimar um mendigo fica reduzido a generalidade de um impulso que nós todos carregamos ou podemos virtualmente carregar de ver com prazer o sofrimento de outrem mas vejam só como é importante nesse caso superar esta interpretação generalista e indevidamente universalista os jovens estavam orientados não para qualquer ser humano desprevenido em quem eles poderiam atiar fogo estavam orientados para um mendigo acertaram um índio estavam orientados para um mendigo e isso precisa ser notado porque houve eleição do objeto dessa diversão sádica e uma eleição produzida por quê pelo quê nada que tenha se passado no intervalo do contato desses cinco jovens com o Galdino e do Galdino com esses cinco jovens parece explicar o projeto dessa diversão não houve interação nenhuma nenhuma a iniciativa de queimar as roupas do mendigo do suposto mendigo se formou antes do encontro dos cinco com o Galdino o projeto de certo modo estava preparado e nada que está ligado a personalidade mais singular de cada um desses cinco jovens e de Galdino interveio decisivamente na determinação do que aconteceu não houve interação nenhuma por exemplo o Galdino não pareceu pessoalmente risível ou aberto a uma diversão estúpida e idiota como essa então estimulando o sadismo de cinco jovens que por sua vez por características de personalidade se inclinariam a isso é evidente que o desprezo do mendigo pelos cinco jovens de classe média alta justamente estava preparado socialmente existem crimes que são eminentemente sociais crimes desde o início formados em grupo não formados no indivíduo então transferidos para outros indivíduos associados mas crimes que um indivíduo só concebe desde o início como um crime para o grupo e que favorece o grupo são atos coletivos num sentido muito forte radical do termo é por isso por exemplo que eu encontrei razões na pesquisa sobre a humilhação dos pobres ou a humilhação dos negros de chamá-la de humilhação social o que parece do ponto de vista puramente formal da linguagem redundante a humilhação é um fenômeno que por definição não se faz nunca na situação de relação do indivíduo com ele mesmo a humilhação sempre supõe mais alguém além do humilhado ela é eminentemente um fato social mas há justamente formas de humilhação que são formas de humilhação social num sentido muito radical porque são formas de humilhação que originariamente não se definiram entre dois indivíduos para depois se fazerem representar por grupos que se associaram a um ou a outro indivíduo pelo contrário são formas de humilhação que desde o início foram formadas pelo conflito de grupos e então só então e depois representadas por indivíduos de um grupo ou de outro a violência dos europeus contra os povos africanos na formação do escravismo colonial não derivou do desprezo individual de um branco por um negro foi formada no bojo do mercantilismo europeu quando o projeto de enriquecimento sobre a exploração do novo mundo esbarrando na impossibilidade de transferir o trabalho livre assalariado já em formação na Europa para as Américas encontrou numa forma nova e a mais brutal de que se tem notícia na história da humanidade de escravismo uma solução econômico-política como é próprio de todos os projetos de dominação o dominador inclui de um modo automático na subordinação de grupos inteiros o desprezo pelas características étnicas e fenotípicas do grupo subordinado o que eu quero dizer nesse sentido é que quando finalmente um homem branco racista se vê na licença de abordar com desprezo e soberba um cidadão negro ou uma cidadã negra geralmente o golpe está informado por um desprezo que é originariamente social embora ali esse caráter social possa passar despercebido um negro quando é agredido com um desprezo racista raramente ele é ele é agredido por qualquer razão para que ele tenha dado algum pretexto individualmente ele é agredido como um representante do seu grupo que é desprezado historicamente pelo grupo do agressor tenha o agressor consciência disso ou não outro exemplo e eu espero depois de alguns deixar mais claras as teses o exemplo de repercussão na biografia de um golpe familiar e até mesmo de um golpe ancestral não sei se vocês já estão habituados a isso os que sejam psicólogos possivelmente nós temos notícia de sofrimentos carregados pelo indivíduo que não se formaram digamos assim na história do indivíduo tomada como biografia mas se formaram na história de seus pais ou de seus avós ou até mais ancestralmente e que chegam ao indivíduo como um sofrimento seu nesse sentido se a gente ainda insistir tratar-se de um sofrimento biográfico a gente deve então rever de maneira mais alargada a ideia de biografia e ligar a formação da biografia a histórias ancestrais e o exemplo é o seguinte um rapaz cujo nome fictício é Marcos ele uma vez se viu conversando com seus dois irmãos o irmão mais velho e a irmã ele é o filho do meio o irmão mais velho e a irmã caçula sobre o fato é uma família negra sobre o fato de que ele era o mais claro dos três filhos e os irmãos concordando com ele que isso o teria livrado de algumas situações de humilhação pública porque ele não passaria tão claramente quanto os dois irmãos por um cidadão negro enquanto eles conversavam sobre isso a mãe dos três sai de onde ela estava na casa aproxima-se na sala onde os filhos conversavam e diz meio jocosamente vocês três me devem isso especialmente o Marcos o fato de terem nascido mais claros aí os três se surpreendem com a revelação e a mãe esclarece a mãe a essa altura já há alguns anos vive separada do pai dos três do ex-marido que reside numa edícula nos fundos da casa no mesmo terreno ele é alcoólatra e assim dito pelos filhos e dito pelo Marcos em conversa comigo meu pai alcoólatra há muito tempo que não se falam o ex-marido e a ex-mulher e ela nessa hora revela aos três filhos que ela foi apaixonada muito apaixonada por um homem antes de conhecer o pai dos três que esse teria sido o homem da vida dela são palavras dela segundo Marcos acontece que ele era muito ele era de pele muito escura e eu renunciei a ele e me casei com o pai de vocês pretendendo a proteção de vocês bom o tiro saiu pela culatra porque dos três filhos o mais necessitado de esconder-se publicamente o mais intimidado publicamente era o Marcos os outros dois tiveram que se haver com o fato de serem afrodescendentes de serem cidadãos brasileiros e negros e tiveram que se propor mais conscientemente o enfrentamento do drama do racismo no Brasil o Marcos negro mas encoberto como negro não teve que se haver como os demais com a necessidade de uma afirmação e foi dos três o que mais se comprometeu com o projeto materno de esconder a negritude dos filhos e apresentar os filhos como meio brancos esse rapaz era um professor universitário o Marcos e certa vez ele me conta que ele foi a uma loja de um shopping center conhecido em São Paulo e geralmente frequentado por brancos ricos atrás de uma mala de couro dessas que são muito úteis para professores geralmente ele entrou na loja pediu pela mala e em certo momento muito naturalmente a vendedora vira-se para ele e diz é para você? para saber se ela poderia se orientar melhor sobre a característica da mala que ele procurava e aí ele diz não, não é para presente e aí ele procura fingir que a mala tem que ter essas ou aquelas características em função do amigo que ele quer presentear a dona a vendedora vai acreditando e na hora de entregar a mala a maleta entrega em papel de presente ele sai com a maleta embrulhada em papel de presente coloca sobre o armário do seu quarto e ele leva um ano e meio para tirar a maleta do embrulho de presentes e sair publicamente com a maleta nas mãos e essa ação afirmativa essa ação essa iniciativa dependeu de uma conversa que superasse a ideia de que justamente ele sofresse de uma inibição pessoal porque vocês vejam que a inibição do Marcos julgada de muito perto imediatamente parece um problema de personalidade individual mas há aí um drama que deita raízes num drama materno e no modo como a mãe foi se a ver com um drama seu que se transfere de muitas maneiras para os filhos outra coisa o sentimento que os cidadãos negros aliás em comum com cidadãos das classes pobres tem de se sentirem frequentemente ou invisíveis no espaço público ou super expostos ou não se sentirem notados ou se sentirem super notados eu lembro de um professor negro da rede pública de São Paulo que dizia que quando ele acorda e o nome dele é Manuel esse eu posso dizer o Manuel dizia que quando eu acordo e me olho no espelho antes de sair me preparando para o café eu vejo o Manuel mas à medida que eu saio pela rua tomo ônibus chego na escola dou as minhas aulas volto para casa eu vou me sabendo cada vez menos Manuel e cada vez mais um negro então um sentimento de super exposição diz assim eu fico super consciente de um traço meu pelo qual eu não tenho nada em contrário aprecio muito a minha cor a minha raça mas uma super consciência parcial de mim exagerada assim que me leva a um sentimento de reificação de despersonalização é coisa que eu não devo a mim mesmo e encontro frequentemente no espaço público mal comparando eu posso dar um exemplo que justamente é de despersonalização mas não com a mesma gravidade e nem com o mesmo caráter social tão forte como um problema preparado historicamente no tempo da longa duração uma vez eu que sou calvo como vocês veem entrei na vila onde mora a minha irmã a vila tem uma entrada só e as casas se distribuem assim todas para o lado esquerdo e a casa da minha irmã é uma das últimas então eu tive que depois de entrar fazer um longo percurso e mais ou menos na frente da porta da casa dela uma menininha estava ali brincando com seu irmãozinho mais velho ela era bem pequenininha devia ter cinco ou seis aninhos no máximo e ela logo que me viu ela começou a me apontar ela não me conhecia começou a me apontar dizendo assim carequinha oi oi carequinha oi aquilo inicialmente me pareceu simpático mas ela não parava e se repetia e só enfatizava o fato de eu ser calvo careca e carequinha e carequinha 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 eu fui experimentando depois de uma certa graça inicialmente a criança é tão franca tão natural um mal estar como se eu tivesse caindo sobre uma consciência de mim como de uma careca ambulante a careca me representou aos poucos mais do que eu mesmo me representaria uma parte de mim que se integra a mim e desaparece como eu mesmo é visível invisível se tornou super visível e mais visível do que eu mesmo e me representava bom isso nessa situação que eu acabei de dizer não pode deixar de ser visível mas e povos inteiros super apontados como negros como se isso representasse uma identificação suficiente deles e aí quando chega-se por exemplo num consultório particular a psicologização um negro que diz se sentir invisível na cidade ou pelo contrário super exposto o que que a gente vai dizer a gente vai reforçar o ego dizendo não você eu te vejo como é que você pode se sentir e dizer eu estou te vendo e vejo que você é belo e que você é bom você faz análise escolhe bem analistas aliás escolhe muito mal mas isso seria ridículo para não dizer violentíssimo aliás o que geralmente fica cômico quando perde o sinal da comicidade logo mostra um drama gravíssimo e isso acontece de maneira muito mais sofisticada e banal do que essa que eu estou usando a pessoa que sente o sofrimento da invisibilidade pública como um sofrimento desde o início histórico e social obrigada a interpretar o que ela sente como se fosse uma questão sua ontem ontem eu ouvi num grupo de mulheres negras de uma delas Cristina Francisco militante do AMA Instituto Psique e Negritude de São Paulo que ela fez uma conferência sobre a negritude que tinha comovido muito o auditório com as considerações que ela fez sobre efeitos psíquicos do racismo e que ela depois recebeu muitos cumprimentos que a deixaram muito contente mas até que uma pessoa se aproxima dela assim pretendendo uma comunicação bondosa com ela e começa a segurar ela assim com uma afetividade materna um pouco exagerada e dizendo filhinha você é tão bonita que coisa não se sinta assim e fazia carinho ela se sentiu extremamente infantilizada e ficou em dúvida se ela tinha dito coisa por coisa ou se essa moça não tinha entendido absolutamente nada porque ela tinha justamente falado de um sofrimento que ela testemunha em caráter pessoal mas um sofrimento que é antes de ser meu é nosso do meu grupo percebido pelo grupo que o subordina como um grupo abaixo de inferiores um negro quando ele é golpeado por um racista ele é golpeado como um representante de grupo e isso é extremamente enigmático para quem o sofre como também para quem o pratica essa agressão de grupo que parece individual e que se for interpretado em termos de psicologia individual representa uma distorção é o equivalente da violência da psicologização quanto quando comparada a violência da medicalização quem atende negros precisa estudar profundamente o escravismo colonial tanto quanto a interpretação dos sonhos não está preparado para o atendimento de negros se só estudou a interpretação dos sonhos porque os sonhos dos negros os pesadelos frequentemente vão ser distorcidamente interpretados se forem interpretados como expressão de um sofrimento biográfico e não é fácil discriminar um sofrimento biográfico de um sofrimento histórico ancestral na biografia e frequentemente é disso que se trata no caso dos negros é disso que se trata no caso dos pobres é disso que se trata no caso dos loucos é disso que se trata no caso das mulheres é disso que se trata no caso dos velhos é disso que se trata no caso dos índios sofrimentos originariamente sociopolíticos formados no tempo da longa duração histórica e que dão inibições terríveis que podem ser confundidas com problemas de personalidade individual o sentimento de estar na cidade invisível ou de estar super exposto o sofrimento de não conseguir durar na fruição de um bem se parece um bem reservado a um grupo e não reservado ao grupo de que eu faço parte embora esse bem esteja disponível para mim se eu não sinto que os meus irmãos de destino podem também usufruir desse bem a minha fruição desse bem fica muito complicada vejam cidadãos das classes pobres ou cidadãos negros quando alcançam por exemplo a universidade pública que frequentemente é elitista e discricionária do ponto de vista da classe e da raça pessoas que às vezes percebem que estão fruindo de um bem de que todos os seus irmãos de destino são geralmente privados isso divide a pessoa tem pessoas que não aguentam e acabam mostrando uma resistência contra a universidade que não tem nada a ver com condições cognitivas ou emocionais ligadas à personalidade da pessoa mas tem a ver com a sua solidariedade de destino a sua comunhão de raça ou de classe coisas que acontecem naturalmente nos indivíduos e a gente precisa então perceber nessas horas que a nossa psicanálise precisa se formar como psicologia social a nossa psicologia precisa se formar como psicologia social sejamos nós profissionalmente psicólogos sociais de carteirinha ou não independentemente disso e a nossa medicina precisa se formar como medicina social é preciso que os médicos sejam advertidos sobre a ignorância que pesa a respeito de certas angústias e sofrimentos que perturbam o corpo perturbam a alma e que tem a sua gênese inscrita em determinações históricas não é fácil sustentar a evidência disso e a gente precisa aprender a fazer isso para que se torne mais fácil o que é tão difícil mostrar que problemas públicos histórico-políticos não são indiferentes psicologicamente e podem produzir sintomas angústias que muitas vezes a gente vendo ali no corpo e na alma de alguém tende a associar a alguma esquisitice individual isso representa um rebaixamento pela segunda vez de quem sofre o rebaixamento de seu grupo de destino você desmoraliza o sofrimento da pessoa abordando como um sofrimento individual porque são momentos em que a pessoa põe no divã digamos assim sofrimentos coletivos que ela representa muito bem pessoalmente mas que precisam ser percebidos como coletivos para que possam encontrar quanto possível na boa compreensão uma cura e a cura desses sofrimentos em parte depende de boas interpretações em parte decisiva depende de ações que definitivamente superem a desigualdade política e a dominação de raça classe gênero e assim por diante eu gostaria de terminar mencionando o seguinte também esses sofrimentos sociais em sentido muito radical aliás eu não disse mas por exemplo esse sentimento que parece individual de se sentir invisível ou supervisível são complementares esses sofrimentos ele entra em correspondência com um fato histórico coletivo de grande coordenação grupal vocês sabem que no escravismo colonial nos navios negreiros indivíduos que faziam parte de povos muito diversos do ponto de vista cultural eram indiscriminadamente reunidos como todos negros destinados à escravidão nos engenhos nas fazendas e assim por diante então diferenças culturais individuais e individuais entravam na moenda da percepção indiscriminada de todos como escravos o que neles a força física a cor se associasse à condição de escravo ficava suficiente para apontá-los e tudo que escapa a minha identidade segundo a função servil tudo que distingue meu grupo tudo que me distingue fica sem visibilidade social então vejam aí uma raiz para esse sentimento que é histórica e política o Marcos nunca sofreu ostensivamente desprezo público como sua mãe sofreu mas ele temia esse sofrimento e se sentia ilusoriamente protegido pelo fato de passar por branco ele passava por branco para os outros porque para ele mesmo ele se sabia filho de negros e negro e não tinha podido se haver com isso e superar as inibições ligadas a isso tanto quanto seus irmãos ou seja desgraçadamente a mãe do Marcos que pretendeu proteger os filhos casando com um negro mais claro acabou deixando o mais claro dos filhos o mais intimidado socialmente esse paradoxo é muito revelador só uma coisinha só duas coisinhas eu quero dizer e termino uma sobre a mãe do Marcos de quem depois de dizer o que eu acabei de dizer fica assim um tanto mal vista uma vez quando eu contei essa história num grupo de militantes negros muitos não todos mas muitos logo decidiram que se tratava de um caso de racismo interiorizado o caso da mãe do Marcos eu não gosto dessa expressão é uma expressão que está se tornando técnica eu não gosto dessa expressão racismo interiorizado porque ela costuma enfatizar mais o racismo do que a interiorização do racismo sem dúvida o comportamento dessa mulher é um comportamento que está ligado ao sofrimento do racismo a decisão de proteger meus filhos pelo seu embranquecimento está ligado ao sofrimento do racismo mas o fato dessa mulher incorrer numa política de casamento e de filiação que tem compromisso com o racismo não é bastante para apontá-la como racista é a mesma mulher que diz que o homem da vida dela a que ela renunciou com grande sofrimento era negro e mais ostensivamente negro do que o homem com quem ela se casou racismo a motivação dessa mulher para ter filhos brancos é a mesma de um branco racista para ficar incomodado se um dos filhos nasce meio moreninho não é são pessoas ligadas a projetos grupais diferentes e aqui a gente não pode confundir a iniciativa da dominação com a condição coletiva de subordinação não pode então eu acho que o que acontece com a mãe do Marcos é o que acontece com todo o cidadão oprimido isolado que não encontrou num grupo de referência condições para politizar historicizar e reagir politicamente contra o seu medo público e aí precisou jogar com o mecanismo do sistema para encontrar saídas em geral são falsas saídas as saídas encontradas pelo oprimido isolado quer vencer o oprimido é só isolado e a outra coisa é o seguinte essas pessoas esquisitas que são os oprimidos do ponto de vista psicológico porque frequentemente muito angustiados deles eu gostaria de dizer ainda ou de nós duas coisas dos oprimidos primeiro que um sofrimento ligado a determinações propriamente humanas então por exemplo um sofrimento ligado ao racismo é um sofrimento ligado a um tipo de violência que não é da natureza contra os negros é de humanos contra humanos negros sofrimentos ligados a uma origem social assim sofrimento que advém de violências vividas pelos humanos com humanos em geral buscam os humanos de um modo não consciente para a sua solução é muito comum uma pessoa marcada por um por uma dor de humilhação social histórica política se valer de alguma pouca coisa para renovar conosco o seu sofrimento político e histórico e frequentemente essas pessoas assumindo com a gente comportamentos um tanto esquisitos podem parecer suscetíveis esquisitas infantis e a gente perder de vista que elas estão nos dando a chance para compreender o que elas carregam vou dar um exemplo rápido e termino com ele um pesquisador da Universidade de São Paulo que foi me orientando o Fernando Braga da Costa ele se ligou aos garis da Universidade de São Paulo e procurou estudar o trabalho de garis e ele consagrou o estudo dos garis num livro cujo título é a invisibilidade a invisibilidade pública não sei se é esse o título agora homens invisíveis homens invisíveis invisibilidade pública é o título do prefácio que eu escrevi para o livro mas é homens invisíveis e aí o Fernando depois de já estar em trabalho de campo trabalhando com os garis como garis alguns meses se habituou ao fato de que no dia do aniversário de um dos garis o aniversariante paga um almoço ou prepara um almoço para todos os outros o aniversariante no mês do aniversário faz um almoço para os outros aniversariantes chegou o mês do aniversário do Fernando então ele resolveu também fazer um almoço para os garis e resolveu caprichar preparou uma feijoada ele trouxe de manhã a feijoada e foi para uma aula de pós-graduação dizendo para os garis que depois voltaria um pouco antes do meio dia para comer a feijoada com eles terminada a aula de que ele saiu até um pouco antes de terminar ele chega ao lugar onde a feijoada seria servida e onde ele tinha trazido panelões de feijoada farta pratos talheres copos cerveja há só dois garis um deles logo que vê o Fernando sair correndo o outro fica amuado sentado assim na calçada do lugar o Fernando ainda inadvertido sem saber o que aconteceu entra no quarto onde eles se trocavam e onde iria acontecer o almoço quando ele entra lá as panelas todas vazias os pratos sujos empilhados e nem mais um grãozinho de feijão ele sai movido pela primeira vez por um ódio descomunal eu vou apressar as coisas não sei se vocês vão poder me acompanhar eu deveria dar mais detalhes talvez a interpretação que veio vai aparecer abrupta não sei mas o Fernando estava num grande dilema no sentido de entender o que tinha acontecido inclusive ele idealizava muito os garis então supunha sempre só ter recebido o bem dos garis e realmente recebeu muitos bens dos garis no livro dele ele fala quantidade de coisas que ele levou da convivência com os garis para o seu bem mas esse dia ele não conseguia integrar era um dia que só levantava um grande ódio dele até que a gente foi conversar com um psicanalista no caso um psicanalista que tem história de história familiar popular talvez isso seja bem importante no caso eu sei que esse psicanalista é o Gilberto Safra ele ouviu o Fernando contando a história ficou realmente impressionadíssimo sentiu também o ódio do Fernando assim transparente mas aí depois de pensar ele vira-se para o Fernando e diz foi um grande presente de aniversário não? aí o Fernando o que? um presente de aniversário eles te trouxeram para o centro da invisibilidade de que eles padecem eles te deram de presente a invisibilidade que eles sofrem ah mas duvido que eles pensem assim e o Gilberto fez essa aposta se eles pensam assim ou não talvez seja indiferente porque tudo parece levar a crer que foi isso que aconteceu o Fernando de repente compreendeu e compreendeu a atitude do gari que ficou porque o gari que ficou tinha participado da cumilança sem o aniversariante mas tinha se mantido ali achando que alguma coisa errada tinha acontecido e ficou ali sem saber explicar o que tinha acontecido mas mostrando encarecer muito o Fernando que dizia por pouco que eu não fiz com ele o que eu tive vontade de fazer com o grupo inteiro utilizando como bode expiatório por pouco que eu não dei uma surra nele mas esse rapaz possivelmente ficou ali esperando o Fernando porque foi muito louco o que tinha acontecido foi muito louco mas não da loucura que precisa de antipsicótico da loucura que precisa de compreensão histórica e política porque a gente busca os seres humanos para comunicar os nossos problemas ancestrais e a gente precisa encontrar pessoas que não se choquem com isso que parem para pensar que não se colhem as evidências individuais imediatas achando que Gari não presta porque come a feijoada do aniversariante que não se choque não se choque dada que não se choque Nós temos meia hora para um debate, mas eu gostaria de explicar uma ideia que me veio quando o convite para essa conferência me foi feito, que foi solicitar do Ricardo Brasil, que é um psicólogo e muito enfronhado em questões de psicologia escolar e psicologia da educação, a narrativa de alguns casos que tocassem no problema da educação medicalizada. Eu achei que isso precisaria vir de alguém que vive por dentro o problema, portanto, alguém que não apenas sofre, como eu, os efeitos da medicalização, mas alguém que sofre os efeitos da medicalização nas instituições e nos campos da escola ou das práticas educacionais. Mas aí o Ricardo pensou em trazer o retrato, a narrativa de quatro casos. Eu proporia que a gente ouvisse o Ricardo e depois as pessoas que quiserem falar, por favor, então se sirvam do microfone para fazer perguntas, para fazer comentários, para contar casos, se quiserem, e também, se desejarem, para comentar os casos trazidos pelo Ricardo. Então, vou passar a palavra para o Ricardo e depois abrir a palavra ao público. Obrigado. 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 Bom, boa tarde a todas e todos nesse primeiro dia de seminário. Bom, conforme o professor Zeca, vou tomar a liberdade de chamar de Zeca, viu? O professor Zeca indicou, então acho que a gente pensou em quatro narrativas que, a meu ver e a ver dos colegas da comissão organizadora do seminário, revelam situações de humilhação social, para se aproximar, então, do tema de pesquisa do professor José Moura, e que são atravessadas, de alguma maneira, pela questão da medicalização, entendendo a medicalização aí como uma espécie de violência bem intencionada. Então, para pensar a relação entre a humilhação e a medicalização, a gente, claro, poderíamos trazer outros casos, né? Porque, infelizmente, não é pequena a lista de pessoas que são diariamente humilhadas pelos processos de medicalização da vida cotidiana. No entanto, acredito que esses quatro casos, eles conseguem expressar um pouco do que tem acontecido no interior das escolas e que, sem dúvida, reflete uma tendência que passa pelas instituições escolares, mas que também as ultrapassa, à medida que trazem o movimento de uma sociedade que reserva seus indivíduos nos lugares da doença e da normalidade. Então, passo ao relato dos quatro casos. Primeiro, um garoto de 13 anos de idade, aluno do ensino fundamental e alvo de um diagnóstico de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A partir do diagnóstico, alguns educadores passam a exigir que a mãe desse garoto fique na sala de aula como uma espécie de estratégia de controle do comportamento do seu filho e como condição para que esse menino permaneça matriculado nessa instituição. Então, esse é um recorte desse primeiro caso. O segundo, uma adolescente que se descobre lésbica a partir do convívio com uma colega de turma na escola. Os pais da jovem pedem para que a escola efetive transferência de turma para que a garota seja, então, afastada de sua parceira. Em seguida, essa garota é encaminhada à psicoterapia e passa a fazer o uso de psicofármacos para lidar com o sofrimento que a aflige. A partir de então, e durante um certo tempo de elaboração disso, ficamos sabendo de que aconteceram três tentativas de suicídio e quatro internações. Então, esse é o segundo caso. O terceiro é de uma professora de 50 anos de idade, atuante dos três turnos, matutino, vespertino e noturno, que certa vez se viu no setor de emergência hospitalar em função de dificuldades respiratórias. Então, uma professora de 50 anos de idade que atua manhã, tarde e noite. O médico que atende, após certos procedimentos de exame clínico e de intervenção paliativa, acredita tratar-se de um caso específico de crise de ansiedade e sugere, então, que ela seja encaminhada para um psiquiatra. E o último caso, esse mais acompanhado de perto por mim, por ter ouvido o relato, da mãe de um garoto de oito anos de idade que começa a estranhar o comportamento do seu filho a partir do diagnóstico de TDAH e dos efeitos desse medicamento que foi prescrito. Então, ela chega até mim e diz, olha, eu queria, isso tem a ver com uma fala, eu fiz uma fala numa escola sobre a questão da medicalização e, no final, então, da minha fala, essa professora me chama e pede para conversar um pouco e ela diz que, pela primeira vez, ela não se sente uma mãe negligente, né, porque, e aí ela conta, então, essa história. Ela decidiu discutir essa questão com a escola porque ela passou a estranhar o comportamento do seu filho, que era um garoto da zona rural, né, e que teve, então, que se mudar para um outro contexto, viver num apartamento, enfim, e que começou a reagir a essa redução do seu espaço, né, e que foi diagnosticado como portador de déficit de atenção com hiperatividade. E, aí, quando ela decide discutir essa questão com a escola, a escola, né, ela foi discutir, então, né, esse estranhamento do comportamento do seu filho, educadoras dizem o seguinte para ela, olha, a senhora não pode, não pode negar esse tratamento porque ele seria a expressão de uma negligência, né, e que, portanto, se ela cogitasse qualquer discussão em torno da retirada do medicamento, ela seria, bom, a escola acionaria o conselho tutelar, né, porque, em função, então, desse, dessa atitude dita supostamente negligente, né. Então, aí, conversando, né, com o Zeca, a gente pensou, enfim, na ideia, né, dessa relação entre casos, né, de humilhação social, atravessados aí pelo fenômeno da medicalização e que me veio quase que imediatamente a ideia do discurso competente, né, que é uma expressão da professora Marilena Schaui no livro Cultura e Democracia, o discurso competente e outras falas. E, nesse livro, Marilena vai apresentar o discurso competente como o discurso instituído, por meio do qual a restrição da linguagem, diz ela, opera da seguinte forma, não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e circunstância, né. Então, a consequência política desse tipo de raciocínio falaria aí da produção de incompetentes subordinados aos ditames do discurso competente, né. Então, pensando sobre isso, né, a partir do relato, então, desses quatro casos, a gente vê como isso se materializa, né, nas relações mais concretas, quer dizer, como isso se mostra de maneira a humilhar indivíduos, de maneira a desautorizá-los daquilo que eles diz respeito, daquilo que eles diz respeito às suas vidas, né. Então, como disse, né, a gente poderia elencar vários outros casos e não faltariam histórias para isso, mas a ideia foi, então, de trazer esses casos como uma espécie de disparador, então, dessa reflexão entre a relação da medicalização, né, com a pesquisa sobre a humilhação social como um fenômeno político, né. Basicamente isso, né, só retomando, então, esse garoto de 13 anos, né, que a mãe, que a escola exige que a mãe fique na sala de aula para controlar, então, o comportamento do seu filho como uma condição para que ele permaneça matriculado na instituição, a adolescente que, ideação e tentativas de suicídio, internações em função de descobrir-se lésbica e dos efeitos que isso acarretou na vida dela, né. Essa professora de 50 anos que vive essa rotina desgastante, estafante de tanto trabalho e que a situação dela é pensada nos termos meramente, né, de uma ansiedade, enfim. E, finalmente, essa mãe que é tida como negligente por questionar e por querer entender melhor o diagnóstico e o tratamento que é colocado para o filho dela, né. Então, casos aí bastante exemplares, pensamos, né, de humilhação social marcados aí pela questão da medicalização, tá. Então, se a gente quiser, então, depois conversar e discutir sobre isso, vamos lá. Obrigado. Queria agradecer imensamente ao professor José Moura pela brilhante conferência, que certamente abraçou, pouco a pouco, pontos de vista e foi ampliando e inaugurando novas formas de pensar. E também as provocações reunidas pelo Ricardo, que aproximam essa discussão da nossa temática. E eu passo agora a convidar vocês ao debate. Quem tiver perguntas, seja por escrito, seja vindo aqui ao microfone, eu peço que venham até aqui na frente, os que forem falar. A monitora tem um microfone e quem quiser fazer perguntas por escrito também procure uma das monitoras ou monitores que eles vão trazer aqui para a gente. Vou fazer um primeiro bloco de cinco perguntas. Peço que as pessoas sejam sucintas para que a gente dê chance para mais gente poder falar. Alguma pergunta? Alguém gostaria de começar? Alguém gostaria de começar. Eu falo quase tudo, até se não falo português, mas atento, tenho capido o que o que disse o collega. Tanto complimento, porque condivido, sou d'accordo com a sua análise. Mas eu tenho uma pergunta, que é essa. Pôs Sabrina se não compreende. A pergunta é, como eu me ocupo à Universidade de Bologna de Psicologia e de Educação, de Pedagogia, é sempre que chiedermos como pedagogicamente fazer para modificar a representação discriminatória que agiram nas pessoas, nos rapportos e nas relações. Então, como eu faço, do ponto de vista educativo, a lutar contra os ategamentos discriminatórios e rassistas? Aggiungo solo questo e finisco. Era uma pergunta, depois, se o collega é aqui, podemos discutir, porque trovate interessante o que disse. Quando eu falava, pensava também, pensava a Frantz Fanon, pensava a Georges De Vreux, o fundador da Psicologia Transculturale, que disse coisas muito similares. E penso, mas, mas, que tem também, o que uma dimensão coletiva, de qual eu falava o colega e condivido, também tem uma dimensão importante a nível subjetivo. Cioè, bisogna modificar algo sobre o que sentem as pessoas em relação com o outro. Se eu posso sentir que o outro, disse antes, a uma colega aqui, me vem uma frase de Jean-Jacques Rousseau, o grande filosofo, que disse, que se eu posso sentir que o outro, l'altro é um outro eu diverso da me. Cioè, l'altro é como me, sente como me, prova a mesma emoção de mim, e então somos parte da mesma humanidade, mas é também muito diferente da mim. Somos juntos, simili e diversos. Então, riuscire a educare as pessoas, fin da bambina, a sentir isso, adirittura, prima da reflexão, que chega depois, penso que seja muito importante. Eu gostaria de perguntar ao colega o que pensava de esta minha consideração. O professor Rousseau diz que compartilha da análise feita pelo professor Moura, e que tem uma pergunta que é de como o trabalho com a pedagogia, como pedagogicamente é possível modificar o pensamento discriminatório do ponto de vista educativo. E também ele pensou que tem a dimensão coletiva, mas também a subjetiva, e dessa necessidade de mudança daquilo que sente a pessoa em relação com o outro. O outro é uma parte de mim e diverso ao mesmo tempo. Então, uma reflexão sobre isso também. Obrigada. Vamos reunir mais perguntas, e aí, em seguida, eu passo ao professor Moura. Alguém mais? Eu pensei em duas coisas no que você falou, Zeca. Uma é se haveria algum sonho que não carregasse e não fosse efeito da história. Eu entendo que você coloque isso tão claramente, diferente. Você fala assim, não, não dá para você analisar uma situação dessa se você não entrar num estudo, mas daria para você analisar qualquer situação se você não entende o que está acontecendo no social. E, depois, em relação ao almoço. É engraçado, porque, conforme você estava contando, eu pensei assim, nossa, deve ter acontecido uma coisa horrível quando o Fernando chegou. E a coisa horrível para mim era ninguém ter comido nada até o Fernando chegar. Então, ele tinha arranjado, ele tinha, vamos dizer assim, extrapolado um pouco, porque muitas panelas, muitos pratos, muito bonito, e aquilo ter constrangido as pessoas de ter comido sem a presença dele. Então, me espantou quando você deu o final. E, quando você falou, tinham comido tudo, eu pensei, ufa! Porque já era meio dia e meia, uma hora. Não? É que você falou que foi até o meio dia. No meio dia, ele chegaria. Ele saiu antes. Ah, tá bom. Então, eu entendi meio dia. Não, mas... Mas, de qualquer forma, vale. O que eu quero dizer é que eu fiquei pensando na minha expectativa de ser esperada e, daí, eu fiz um jogo, assim, como se o Fernando tivesse, então, esperado ser... E eu fiz um jogo com a sua fala inicial, quando você fala da ampliação da câmera e da mudança dos focos. Não sabemos. Talvez tudo isso também tenha sido atravessado por questões que também são muito interessantes de aliança. Agora, nada disso tirará o efeito de... Puxa, não era isso que eu queria. Esse efeito, sim, é interessante a gente pensar. Mas, fiquei pensando isso porque eu fiquei bastante aliada aos comilões e, logicamente, não queria ficar como uma pessoa egoísta. Então, eu vencei essas considerações. Eu queria só trazer um complicador. No relato da experiência, do caso, eu queria só aproveitar e aprofundar um pouquinho a epistemologia e tal. na descrição do caso, em relação à adolescente lésbica. Então, o fato dela ser lésbica virou toda essa confusão. O que eu entendi, assim, do preconceito, da discriminação, da não aceitação. Agora, não haveria uma discussão anterior, ou seja, na minha compreensão, ela estaria num momento lésbico, não ser lésbica. Uma vez, então, que ela está na adolescência. E que, na adolescência, a gente não se fecha nada, não se... Não se tecnostica, nada. Então, eu gostaria muito de estar aprofundando justamente nesse momento existencial, que todo mundo agora vira lésbico e todo mundo vira homossexual. Eu queria, realmente, ter uma discussão mais aprofundada e crítica em relação a isso. Então, um alerta no sentido, assim, né? Do... Ou a experiência lésbica, experiência homossexual nessa fase. Já, né? E... Então, junto com... Depois da questão da medicalização. Obrigada. Mais alguém? Bom, então, caso alguém depois queira, eu vou encerrar com essas três perguntas. Ah, tem mais alguém? Boa tarde. Eu quero, de fato, parabenizar o doutor José Moura Gonçalves pela abordagem, pela forma presencial e, ao mesmo tempo, 3D de se portar para a gente sentir também o que você sente. Acho muito interessante sua abordagem. E a forma como você aborda traz na gente o sentimento de que estamos parcerizando também situações que são universais hoje. E a questão da humilhação social, enquanto objeto da psicologia social, a minha pergunta é esta. De que forma aí a Universidade de São Paulo vem tratando esse tema do ponto de vista da psicologia social como objeto, de fato, que interessa nós todos, enquanto professores, enquanto psicólogos, enquanto pessoas de arte? e de que objetos são esses hoje de pesquisa que estão sendo tratados para que a gente possa ter essa ressonância de trabalho em nome da medicalização? Não sei se foi clara, mas, de fato, quero saber o que a USP vem fazendo em relação a objetos de pesquisa que façam esse entorno entre a, na verdade, o que você chama de humilhação social e a medicalização. Vamos lá? Mais alguém? Bom, nenhuma mão levantada. Então, eu passo a palavra ao professor. São perguntas ou comentários muito difíceis de aproveitar, assim, de improviso, porque me pareceram todos muito importantes. Então, não sei do que eu vou ser capaz, mas, primeiro, o que o senhor nos disse a respeito de que meios pedagógicos nós podemos nos valer para influir em sentido contrário ao da convivência racista ou a convivência mediada por preconceitos em geral. Eu diria o seguinte, que eu não sei tudo o que é necessário levar em consideração, mas, me parece que, entre as coisas importantes, está a promoção de experiências efetivas, de colaboração ou de convivência dos jovens com os jovens marcados por golpes de preconceito social, de maneira a que essas experiências de colaboração ou de convivência durassem no tempo o bastante para que esses jovens se sentissem justamente os mesmos e diferentes, próximos e separados. Me parece que um jovem branco e um jovem negro, um jovem abastado e um jovem das classes populares, precisam se encontrar em situações politicamente igualitárias, ou de convivência ou de trabalho. E, no tempo, de maneira que eles possam passar por esses dois lados da experiência do outro, o de se sentir com o outro como um eu com o eu e o de se sentir com o outro como um eu com alguém irredutível a mim, diferente de mim. Eu acho que só a riqueza dessas duas experiências aparentemente antagonistas é que levam realmente a gente a compreender o que é igualdade. Porque igualdade é uma categoria, sobretudo, política. Igualdade não tem nada a ver com identidade. E, certamente, a igualdade se opõe à desigualdade. Então, foi nessa linha, por exemplo, que, do ponto de vista pedagógico, nós nos perguntamos o que a gente poderia fazer para promover, nos nossos alunos de psicologia social, durante a graduação de psicologia, uma experiência pública com outros cidadãos da cidade que levassem esses jovens a compreender de maneira mais profunda essas tarefas da psicologia social, quando são tarefas de combate da dominação e da desigualdade política. E aí veio essa ideia de a gente solicitar dos jovens uma experiência de um dia em que eles assumissem uma condição de trabalho, geralmente em São Paulo, desempenhado esse trabalho por cidadãos das classes pobres, trabalhos que não exigem formação escolar nenhuma ou quase nenhuma e trabalhos frequentemente desenvolvidos em situação de subordinação a um gerente ou a um chefe. Esse Fernando Braga da Costa foi nosso aluno e ele, quando foi solicitado a fazer um dia de experiência, ele escolheu fazer a experiência de um dia como gari. E, justamente, depois essa experiência se prolongou durante muitos dias, meses, anos e transformou-se até num estudo de mestrado. Mas o importante foi a experiência mesma. E, já no primeiro dia, ela foi muito significativa. Vocês talvez tenham tido notícia, porque isso ocorreu muito nos meios internéticos de psicologia. No primeiro dia em que ele decidiu desenvolver o trabalho de gari com os garis, ele escolheu o campus da própria Universidade de São Paulo, onde há garis. Ele, então, procurou os garis, recebeu um uniforme para vestir no dia, um uniforme azul, vestiu o uniforme, trabalhou durante a manhã toda, recolhendo terra para dentro dos canteiros, varrendo ruas, varrendo calçadas. E, na hora do almoço, ele foi para o bandejão almoçar com os garis, mas teve que passar na faculdade de psicologia para buscar dinheiro. E, aí, achou graça na ideia de passar uniformizado de gari, azul. E ele foi, então, com o uniforme de gari, e não foi notado pelos estudantes da psicologia. Inclusive, uma hora ele passou pelo Gustavo, que é o maior amigo dele de graduação, e o Gustavo não notou que era ele simplesmente por causa do uniforme. Quer dizer, nada simples. Isso precisa ser explicado. Por que o uniforme teria um poder desses? E, é claro, não é um poder que o uniforme tem em si mesmo. E, justamente, a pesquisa se abriu daí. Mas, vejam, ele começou o diário de campo dele nesse dia com essa frase, eu fiquei invisível. Eu fiquei invisível. E, ao mesmo tempo, ele julgou que essa experiência não era uma experiência que estava reservada a ele socialmente, mas a jovens das classes pobres. Então, houve aí, justamente, essas duas dimensões da experiência do outro que o senhor estava valorizando. E que eu acho que é um dos segredos de uma pedagogia contra a dominação. levar os jovens a fazerem uns com os outros experiências de proximidade e de separação e perceberem que a consciência da igualdade supõe passar por esses dois ângulos. O Fernando, quando começou a se interessar pela vida dos garis, ele era muito ingênuo. Muito ingênuo. Um dia, depois de um mês de trabalho de campo, ele entra na minha sala, senta-se e começa a conversar comigo com uma frase assim. Bom, agora que eu virei gari, eu queria te dizer que eu estava pensando... Aí eu parei a frase ali mesmo. Eu disse, o quê, Fernando? Um mês de trabalho de campo como gari, ao lado dos garis, e ele presumindo que virou gari. Agora que eu virei gari? Eu falei, agora que você virou o quê, Fernando? Como assim você virou o gari? A afinidade e a hipatia que você está experimentando com eles não faz você uma pessoa nascida onde cada um deles nasceu, onde eles nasceram em parentesco juntos. Não te faz ter vivido a cidade como eles vivem desde criança. E uma série de outras determinações. Então, o Fernando, ele oscilava entre uma identificação bombástica e uma separação furiosa. Foi uma educação emocional que ele precisou viver, uma educação emocional e de consciência. E de que o episódio do Gilberto Safra, dizendo para ele que os garis tinham dado de presente a invisibilidade, tinha feito parte. Porque, naquele momento, realmente, ele percebeu o quanto ele era ingênuo sobre o que os psicanalistas chamam de transferência. Bom, eu acho que o que você diz, justamente, multiplica os ângulos pelos quais a gente pode ver o episódio da feijoada. Eu mesmo tinha apostado num ângulo muito semelhante a um dos dois que você pensou, Adriana, quando você disse, por exemplo, que ele promoveu o almoço no mês de aniversário dele de uma maneira muito ostensiva. Ele trouxe feijoada, do bom e do melhor, fartamente. Os garis, quando se dão... Quando um dá almoço aos demais, não é um almoço opulento, nem pode ser. E o dele era todo opulento. Então, me ocorreu que talvez houvesse ali uma espécie de reação contra o espetáculo que ele tinha promovido de atenção sobre a generosidade dele. Então, como se tivesse havido um golpe, assim, ressentido contra esse espetáculo de generosidade. Porque, afinal de contas, os humilhados ficam muito fixados na condição de carentes e uma das coisas que prova o nosso respeito por eles é receber algo deles sem fingimento. Não por falsa simplicidade, mas realmente perceber que a sua vida foi enriquecida por eles, desde que isso não seja falso. Mas, então, eu fui muito nessa linha. Mas, depois que eu propus essa interpretação, eu percebi que nem o Fernando, nem os garis ficaram em paz, embora vissem sentido no que eu tinha dito. A pós só veio com a interpretação do Gilberto Safra. Porque os garis, por exemplo, que estavam com culpados... Sabe, o problema foi esse. Eles não esperaram o aniversariante. Eles teriam comido muito, mesmo com o aniversariante, mas o aniversariante desapareceu, ficou invisível. Eles comeram a feijoada e a feijoada valeu mais do que o aniversariante. Foi assim que o Fernando... O Fernando nunca mais duvidou do ódio que isso levanta. Nunca mais duvidou do ódio que a experiência de invisibilidade pode levantar. Mas, sei lá, o debate continua aberto. O fato é que, qualquer que seja a interpretação, ela será tanto mais objetiva quanto mais se formar entre pontos de vista. Os garis precisam ser ouvidos, o Fernando precisa ser ouvido, o C precisa ser ouvido, o Gilberto Safra, e a gente vai vendo que ideias surgem e que promovem mais cura, mais liberdade. Eu sei que, por exemplo, quando o Gilberto trouxe essa ideia, restaurou-se a aliança entre o Fernando e os garis e entre os garis e os garis. Eles estavam com as relações estremecidas. A paz veio. O Fernando sentiu que tinha recebido um presente raro. Quem é que recebe um presente desses? Precisa ser alguém em quem os garis confiem muito, de quem eles não esperam retaliação. Não sei se o Fernando exagerou em pensar assim, mas, em todo caso, o fato de ele ter imaginado que ele recebeu um presente louco, mas um presente que é reservado a muito pouca pessoa, após poucas pessoas. A quem, por exemplo, uma criança reserva a sua pior loucura? É só pessoas em quem ela tem grande confiança. Uma mãe de verdade apanha muito dos filhos. Foi assim, mas é o que o Gilberto levou a gente a pensar. E eu achei interessante, porque ele pensou nas coordenadas de um problema que não é familiar, mas um problema que é brasileiro e histórico. Mas, voltando ainda ao que o senhor havia dito, sobre a questão coletiva, que eu teria enfatizado muito, e, talvez, em detrimento da subjetividade. Não era essa a impressão que eu queria deixar. Eu concordo muito com o que você disse. Eu acho que esses problemas coletivos, originariamente coletivos, e que têm muita correspondência com a subjetividade, justamente, eles são tão coletivos quanto subjetivos todo o tempo. O que eu queria, e isso não é original, começa absolutamente com a minha pesquisa, eu sou filiado a pesquisadores assim como o senhor, o que eu queria era acentuar no campo da subjetividade um tipo de angústia, a humilhação, que pede perceber o quanto a subjetividade sofre de história. Não sofre só, por exemplo, de episódios familiares, sofre de histórias de longa duração, sofre de processos coletivos, que, muitas vezes, a gente julga que não podem ter atingido a intimidade de uma criança e, no entanto, atingem. Então, é só, eu acho que, realmente, humilhação é um tema de psicologia. Humilhação é um fenômeno na subjetividade, mas um fenômeno que, para ser bem enfrentado, pede que a gente saiba cruzar intimidade e história, coisa que não é simples, mas pede que a gente se esforce nesse sentido para tornar mais fácil, menos difícil, o que é tão difícil que é reconhecer o que, na intimidade, se liga a processos societários de longa duração. depois, quando a Adriana, voltando a Adriana, então, agora, se há sonhos que não sejam históricos, não, eu concordo com você, eu acho que não, mas, talvez, também, isso valha para todos os sonhadores. Os sonhos dos sonhadores, quando envolvem temas de humilhação social, eles não podem dispensar interpretações historicizantes, e não racionais e intelectualistas, interpretações que a gente consiga tirar ali, daqui e agora, da convivência do psicólogo com o outro, e que, apesar de interpretações historicizantes, interpretações que façam sentido. Se não é esse o caso, quando as interpretações de sonhos do humilhado não é historicizante, geralmente, o que acontece é uma distorção psicologizante o que acontece, e isso leva o sonhador a adotar uma ideia acerca do seu sonho, que o deixa obsidiado por uma interpretação postiça e não traz verdadeira cura, não traz liberdade, não traz superação de angústia. Então, era mais em favor disso. quanto ao fato daquela mocinha de que o Ricardo tratou ter se percebido lésbica ou ter se percebido num momento lésbico, eu diria o seguinte, acho muito interessante essa distinção, ela é controvertida, ela não é adotada por todos os militantes contrários à dominação de gênero e tudo mais. eu acho que, frequentemente, do meu ponto de vista, como se eu entende você, é isso que se põe normalmente, sobretudo numa pessoa tão jovem, uma experiência homossexual como um momento, mais do que já, como uma orientação escarrada de identidade, mas o fato, de qualquer maneira, no caso, é o seguinte, qualquer que seja, justamente, a condição de experiência daquela menina, o fato dela ter passado por uma experiência lésbica, seja isso um momento ou já uma revelação de identidade, foi impedido de ingressar num campo público de troca de experiências, de conversa, de multiplicação de pontos de vista, de troca de pontos de vista. Ela foi imediatamente segregada como uma pessoa com problema. Se mesmo uma pessoa com problemas, digamos, não ganha nada, só perde com a segregação, ainda mais pessoas sem problemas, mas cuja condição foi percebida de maneira distorcida como um problema. Aí sofrem muitíssimo, duplamente. Então, é o que eu poderia dizer. E, depois, de que forma a USP vem tratando este tema da... da psicologia social? Bom, não sei se eu entendi justamente muito bem a pergunta, mas a USP, o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, tem um departamento de psicologia social, que é de origem gestaltista, e depois abrigou muita gente ligada à psicanálise, à psicologia piagetiana e também à antropologia. e o nosso departamento tem professores, professoras de psicologia social, fundadores, que abriram escolas de psicologia social muito originais no Brasil e pouco conhecidas fora de São Paulo e fora do Brasil mais ainda. Eu, por exemplo, sou muito ligado à escola da professora Eclea Bose. E foi com a leitura de uma autora que a Eclea Bose trouxe ao Brasil e ligou à psicologia social, Simone Veil, que eu encontrei como pertinente o tema da humilhação. A Simone Veil opina, nos seus estudos sobre a condição operária, que o mais radical dos sofrimentos proletários não é a pobreza, que é um problema. Não é o sofrimento do trabalho proletário, que é um problema, mas é a humilhação. Então, foi ali que eu encontrei a ideia de que há um sofrimento eminentemente psicológico em jogo na história de vida dos rebaixados por dominação. Bom, então, eu não sei, especificamente essa ligação entre o problema da medicalização e a psicologia social que vocês estão fazendo. e eu fui convidado a fazer também, vou levar isso para São Paulo. Mas eu tenho a impressão que é esse movimento todo que se formou aqui, em Salvador, e que está ligado a pessoas também de outras partes do Brasil. Mas lá no nosso departamento, acho que não tem ninguém da docência que está ligado ao grupo de vocês que tematizou especificamente isso, educação e medicalização e, eventualmente, problemas de ordem mais política e histórica que são medicalizados e, por causa disso, perdem a sua revelação mais objetiva. Eu ia mencionar a Iane. Há professores que trabalham muito devotados na sua pesquisa a problemas formados nas lutas por políticas públicas de inclusão. Então, a Iane, a Maria Inês, o Alessandro, a Marilene do PSA. Mas eu diria que uma coisa é certa, a importância da psicologia social, tanto como disciplina profissional e profissionalizante, quanto como perspectiva que todo psicólogo deve adotar sendo profissionalmente um psicólogo social ou não, isso me parece bastante consolidado lá na Universidade de São Paulo. A ideia de que a gente precisa promover a respeito dos fenômenos que o psicólogo investiga uma variação de pontos de vista, relacionamento com as disciplinas parentes, a antropologia, a história, a economia, ciências tecnológicas também, porque a compreensão de um fenômeno cresce com essa variação de pontos de vista e que a variação de pontos de vista depende de situações em que os profissionais que respondem por diversos pontos de vista ou cidadãos que respondem por diversos pontos de vista se encontrem no igual direito de tomar iniciativas, de falar, de conversar. Então, aí as diferenças de competências são trocadas. Então, isso acho que está bastante firmado lá, dando resultados variados. Alguns bons, outros nem tanto. Mas a psicologia social é bastante prestigiada, respeitada. Prestigiada é uma palavra ambígua. A psicologia social é bastante respeitada na USP atualmente. Bom, como já estamos adiantados, digo, atrasados, adiantados na hora, e temo que avancemos ao ponto de prejudicar o início da próxima mesa, eu vou encerrar as perguntas agradecendo a presença aqui, sua participação. E, lembrando a vocês, teremos um breve intervalo para que, na sequência, iniciemos a mesa redonda intitulada Romper Práticas Medicalizantes, um desafio para a educação. Então, muito obrigada a vocês, obrigada, professor. Uma lembrancinha aqui. Aplausos 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 Aplausos